O que é o amor aqui? E aí, abaixo o meu coração Se tu choras tão bem, choro Vem lá se te quero ou não Se tu choras tão bem, choro Vem lá se te quero ou não Se a bateia, o meu bem, se a bateia Vai vir a dor da se a bateia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia Eu gosto tanto do rio Ai, como tu não imaginais Sou capaz de te salvar Entre rochas e campinas Sou capaz de te salvar Entre rochas e campinas Se a bateia, o meu bem, se a bateia Vai vir em volta a se a bateia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia A bateia, o meu bem, se a bateia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia Ai, quantas vezes tem contas O jantar serve de ceia É superfórdia.